Todo amor que eu tenho Você me dá sorte, você me fascina Quando quer amar, és minha flor divina Vem me alimentar, és minha vitamina Quando vou dormir, és o meu travesseiro És minha cama fofa, meu lençol com cheiro És o meu perfume, és o meu brinquedo És a minha vida, meu amor primeiro Quando vou dormir, és o meu travesseiro És minha cama fofa, meu lençol com cheiro És o meu perfume, és o meu brinquedo És a minha vida, meu amor primeiro Todo amor que eu tenho é pra você, menina Você me dá sorte, você me fascina Quando quero amar, és minha flor divina Pra me alimentar, és minha vitamina Todo amor que eu tenho é pra você, menina Você me dá sorte, você me fascina Quando quero amar, és minha flor divina Pra me alimentar, és minha vitamina Quando vou dormir, és o meu travesseiro És minha cama fofa, meu lençol com cheiro És o meu perfume, és o meu brinquedo És a minha vida, meu amor primeiro Quando vou dormir, és o meu travesseiro És minha cama fofa, meu lençol com cheiro És o meu perfume, és o meu brinquedo Era a minha vida, meu amor primeiro Todo amor que eu tenho é pra você, menina Você me dá sorte, você me fascina Quando quero amar, és minha flor divina Pra me alimentar, és minha vitamina Todo amor que eu tenho é pra você, menina Você me dá sorte, você me fascina Quando quero amar, és minha flor divina Pra me alimentar, és minha vitamina Quando vou dormir, és o meu travesseiro Is minha cama fofa, meu lençol com cheiro És o meu perfume, és o meu brinquedo És a minha vida, meu amor primeiro Quando vou dormir, és o meu travesseiro És minha cama fofa, meu lençol com cheiro És o meu perfume, és o meu brinquedo És a minha vida, meu amor primeiro